Olá meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é uma tag que eu vou responder pra vocês Essa tag é a 50 fatos sobre mim É muita coisa pra falar, mas eu vou tentar ser bem rápida Mas eu acho que o vídeo vai ficar longo de qualquer forma Eu, gente, tava vendo essa tag, adorei As meninas respondendo todas que eu vi, adorei esse vídeo E já tentei que eu tô querendo gravar Eu resolvi gravar hoje pra vocês Eu espero que vocês gostem, vamos lá Eu amo coisas antigas, do tipo anos 60, 70 Tanto roupa, quanto o estilo, o jeito que eles viviam Acessório, objeto, tudo que é desse estilo assim, eu gosto Eu durmo muito rápido em qualquer lugar Quando eu pego o ônibus, se eu fechar o olho, eu durmo Nem que seja 5 minutos, eu já durmo um sonho Dentro da sala de aula, eu durmo demais quando a aula é chata Isso é muito feio, mas se eu encostar, eu durmo em qualquer lugar Eu não vejo filme de terror nem me pagando Porque eu morro de medo desses trens Eu tenho muita saudade das minhas amigas que eu tive na minha infância e na minha adolescência Eu já fui emo, hippie, regueira, roqueira Tudo que é que vocês pensarem, eu já fui Só que graças a Deus essa fase já passou Eu canso demais na frente do espelho Eu não consigo acordar à tarde de jeito nenhum, nem no domingo Gente, eu amo chocolate, eu sou apaixonada em chocolate Eu comia chocolate todos os dias da minha vida Eu comia muito chocolate mesmo Eu nunca chego atrasada nos lugares Eu já morei em dois hotéis Eu passava mais tempo da minha infância dormindo na casa das minhas amigas Do que na minha própria casa Quando eu encurco alguma coisa, gente, eu tenho que fazer Eu não consigo terminar nada, o que é que eu começo a fazer? Um exemplo de ter minhas milhões de faculdades que eu já fiz Milhões de cursos, de tudo que vocês pensarem, eu já fiz Já tive relação alérgica progressiva E quase morri com isso Então, meninos, eu aconselho vocês a não fazerem isso no cabelo de vocês Porque eu passei muito lá Eu gravo vídeos de maquiagem só arrumada na parte de cima Quando eu era bem novinha, eu cortei uma franja reta Eu tinha mais ou menos uns 14 anos, sei lá, por aí Aí eu cortei a franja no banheiro, cheguei na minha avó e perguntei Com a franja aqui Ah, eu fiquei bonita Minha avó pegou e falou assim Nicole de Deus, o que é que você fez desse cabelo? Que coisa horrorosa Aí a burra pegou Em vez de deixar a franja crescer, não Eu peguei e cortei bem no toco aqui, assim Achando que a franja ia desaparecer Gente, eu fiquei com um ninho de rato na cabeça Bem aqui, assim Tive que usar a faixa, umas faixas do meu cabelo Mais ou menos uns 6, 7 meses Até a franja crescer pra eu poder cortar meu cabelo direito Mas isso foi a pior coisa que eu já fiz no meu cabelo Eu sou muito bruta Eu não sou meiga de jeito nenhum Bruta no sentido do que? Eu vou, vamos supor, eu vou maquiar alguém Minha mão é muito pesada Ou eu tô brincando com alguém Eu vou bater, tipo assim Ah, fulano E pá Eu bato muito forte, gente Eu belisco forte demais Minhas amigas odeiam que eu faça isso Porque minhas brincadeiras é tudo com a mão, assim, pesada Sou muito bruta Eu odeio passar roupa, gente Eu não passo roupa de jeito nenhum Eu só passo minhas roupas na hora que eu vou vestir E olha lá Eu já sofri bullying por causa da minha voz Quando eu era criança Meu apelido era Nicole Atezinha Porque minha voz era muito nojenta De ridícula Hoje eu tô com a voz mais ou menos desse jeito Porque eu tô gripada Mas, gente, releva Eu ensino as coisas sozinha Vamos supor, eu fico imaginando eu conversando com alguém E falando alguma coisa E vou ensinando E eu começo a falar sozinha Pareço doido Ainda bem que nunca ninguém me pegou fazendo isso Mas tem hora que eu fico ensinando as coisas sozinha Não sei porquê Mas isso acontece Eu trato minha cachorra igual uma filha Ela dá uma comida todos os dias Eu odeio café Mas amo balinha de café Eu sou muito bipolar Meu apelido que muitas pessoas da minha família me chamam até hoje Desde pequena é bicho do mato Porque eu sempre ficava mais da minha E o povo me falava que eu era bicho do mato Eu sou ótima pra dar conselhos Mas eu sou péssima pra seguir ele Eu amo salto alto Mas eu não consigo ficar mais de 3 horas com salto alto no meu pé E eu sempre uso sapato baixo Eu não consigo ajudar as pessoas que estão passando mal Se alguém passar mal perto de mim É bem capaz de eu passar mal junto com a pessoa Porque eu sou muito, sei lá Eu travo na hora Eu não consigo ajudar ninguém passando mal Se eu quero aprender alguma coisa Eu vou lá no Youtube Nos tutoriais E aprendo a fazer praticamente tudo O que eu sei Eu aprendi pelo Youtube E na internet Eu sei tocar teclado Mas eu não sei ler partitura Eu só consigo tocar as músicas Eu vou pegando de ouvido Ou vendo as cifras Partitura Eu não sei ler nada Começa lá Dó, ré, mi Quando eu vejo Já perdi tudinho Não sei nada De partitura Eu amo cachorro Mas eu morro de medo de cachorro grande Quando eu vejo cachorro grande na rua Eu falto morrer de medo Mas eu sou apaixonada em cachorro Eu tenho pavor de lagartixa Pavor mesmo Quando eu vejo uma lagartixa Eu começo a chorar Tremer Eu não sei Eu tenho uma coisa assim Que, ai, só de falar Dá um trem, sabe Uma vez eu tinha uma lagartixa Dentro do meu quarto E eu fiquei sabendo Que se você jogar álcool A lagartixa sai Eu joguei álcool Nas paredes do meu quarto Tudinho assim Pé da lagartixa Pra ver se ela saia Ela não saiu do meu quarto E eu tive que dormir na sala Eu sou muito ciumenta Eu tenho muita mania de doença Quando eu fico doente Quando eu tenho uma dor de cabeça Eu já acho que eu tô com uma doença grave E vou morrer E começo a chorar E fico desesperada Eu adoro pintar E cortar meu cabelo sozinho Eu amo arrumar as pessoas Chega meu exame E fala assim Ai, Nicole Faz uma escova no meu cabelo Faz uma maquiagem Faz... Gente, eu não sei Eu sou apaixonada em arrumar as pessoas Eu tenho uma coisa assim Nossa, eu fico encantada Quando a pessoa fica arrumada O antes e o depois Eu vou pra faculdade muito desarrumada Porque de dia Eu não gosto de usar maquiagem E eu não gosto de me arrumar Pra ir pra faculdade Isso é uma coisa minha Eu não gosto de me arrumar Muita gente lá da faculdade Até falou Você que grava os vídeos Não sei o que Ficou olhando assim Tipo assim Nossa, nada a ver Porque nos vídeos eu sempre tô arrumada Na faculdade Eu nunca tô Nem parece A primeira palavra que eu falei Foi tatu As pessoas ficavam assim Nicole, fala mamãe Eu tatu Nicole, fala papai Tatu A minha primeira palavra foi essa Eu arrumo meu quarto Mais ou menos umas três vezes por semana Mas aí continua bagunçado Eu cortei o cabelo De todas as minhas barbs De todas as minhas bonecas Que eu já tive Meu sonho é abrir um salão de beleza Como vocês podem ter visto aí Nas outras respostas Eu gosto muito dessas coisas Relacionadas à beleza Eu não tenho nenhuma maquiagem da MAC Gente, nosso Deus Eu sou doida pra ter maquiagem da MAC Mas não tem nenhuma Eu não gosto de comprar roupa de marca Porque roupa de marca é cara Eu amo fazer sobremesa Gente, eu sou apaixonada em doce Eu só aprendi a cozinhar Quando eu saí de casa Eu sei fazer de tudo Na cozinha Menos arroz Eu sou muito tímida, gente Eu sou tímida demais Se eu não conheço a pessoa Se eu não tenho liberdade com a pessoa Eu não brinco Eu não faço nada Eu fico só na minha Porque eu tenho muita timidez Eu já quebrei meu dedo do pé E por isso eu consigo fazer umas coisas difíceis com ele Só que eu não vou mostrar que é muito estranho Eu já assisti o filme As Branquelas Mais de 30 vezes E eu não enjoei desse filme até hoje Gente, eu morro de medo De bicho papão Cuca escuro Sei lá Fantasma Ai, sei lá Essas coisas assim Gente, eu morro de medo Desde criança E até hoje Não estou curada disso E todo sábado eu gravo vídeo Gente do céu Eu falei demais E vou falar 51 fatos Que o último fato é ok Quando eu fui escrever os 50 fatos A hora que eu fui contar Já tinha passado mais de 50 E eu tive que apagar um monte Gente, então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um super beijo pra todos vocês Tchau, tchau